Por que que você vivia na rua, por quê? Eu sou de Garanões, Pernambuco. E quando eu vim de Garanões... Não, sem resenha. Por que que você vivia na rua? Porque os meus parentes não me aceitou aqui em São Paulo. Eu não conhecia São Paulo. Você não tinha lugar pra ficar? É, não tinha lugar. Hoje você tem lugar? E hoje eu tenho minhas casas de aluguel. Você tem casa? Tenho, e tenho também... Quantas casas você tem? Uma fabricação de vasos de cimento de floricultura e blocos de alfinaria e canapá. Uai, que beijo. É, mas eu conheci a obra através de um sonho. Quando o senhor saiu do canal 21. É. Hoje eu sou empresário. Eu saí não, me tiraram, me tiraram. É, tiraram. Fica quieto, fica quieto. Me tiraram. É. Não fui eu que saí não. É. Deixa quieto. Eu saí do canal, você sonhou comigo não, né? Aí eu tive um sonho com Deus dizendo. Aquele que está sofrendo, clique no canal 21, pois a mão de Deus está aqui. Ah, foi quando... Não tinha saído ainda. Ah, não tinha saído ainda. Não, tinha saído. Aí você ligou. Aí eu liguei e pedi para Deus... Quando saiu, você ficou triste então, é? É. Mas agora você achou de novo, né? E até quando fechou a igreja aqui também. Mas mudou a sua história? Mudou, graças a Deus. Hoje eu quero dizer... Isso não é mentir como é não, é? Hoje eu quero dizer, eu aposto, para o Brasil e o mundo, que essa obra aqui é a plantação da colheta do seu coração. Porque desde que Deus fez você do vento da sua mãe, Ele veio pensando em você ser um vencedor e não derrotado. E o demônio foi derrotado. Não, lá que tem a mão de palácio, está abençoado. Hoje eu sou abençoado. Está prosperando? E eu fico o que eu quero. Graças a Deus. Você é um ex? Um ex. Ex o quê? Ex-morador de rua. Vem cá dar um abraço para o Paulo. Ex-morador de rua.